E a cidade de Ortigueira está de luto. O vereador Luiz Carlos Lopes da Silva, o Carlinhos Borba, havia testado para positivo para o coronavírus e não resistiu às complicações da doença. Ele morreu ontem à noite. Ele foi eleito com 310 votos. Pelo menos mais um vereador de Ortigueira está contaminado com a doença e segue se recuperando. As nossas condolências a essa família iludada e eu aviso, o alerta aqui, de que o vírus não escolhe classe social, classe econômica, credo religioso, nem a cor da pele, não escolhe quem tem poder, quem não tem poder. Por isso é importante cada vez mais a prevenção. Apesar de que os números estão caindo bastante, a gente vê a curva bastante acentuada aí, né? Houve aí, segundo as últimas informações, uma queda de 14% no número de casos. O Brasil, que chegava a registrar 1.300 mortes, está registrando 600 nas últimas 24 horas. Ainda é bastante claro que é, mas é menos da metade do que quando nós estivemos no pico da pandemia. Eu sempre perguntei aqui, quando nós vamos saber que a pandemia atingiu o pico máximo? Quando ela passar? E agora a gente vê que o pico realmente foi alguns dias atrás. Agora a gente segue nessa curva e quem esperamos logo, logo, chegue a zero, volte à normalidade, mesmo sem a chegada da vacina. Isso é sinal de conscientização do povo. É a população brasileira que está se prevenindo, está se cuidando, está se precavendo e mantendo o vírus cada vez mais longe da nossa família.